Vambora, chat! Comi minha tortinha Nossa, que empolgação pra gastar REC SILVER, hein? REC SILVER? Bora Com certeza! Caralho, cara, por que as vezes com uma música na minha cabeça Fico cantando essa porra o dia inteiro, velho? Gente, amanhã tem live? Acho que não, né? Achamos cinzeiro, mano Rápido, bicho! Dá pra pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba É Caralho Renda-se O pai de todos exige Não Eu sou o pai de todos Ótimo A luta é minha, garoto Vá Onde pensa que vai? Caralho, chegou o Dino, mano Ah, não, Magni O molequinho tem um arco Sua máscara vai cair Sua máscara vai cair Cair A luta G3 G4 O 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 cara dele deu um Yuba já. Eita porra! Mandei calar a boca! Acalma esse garoto. Acho que eles precisam... Eu não preciso nem usar meu poder super foda-se. Vai você, seu porra! Bangaram, bangaram, bangaram! Pô louco! Não fala da minha mãe! Não fala da mamãe! Mas ela me fez a fake! Ele só quer te irritar! O cara deu o fake pra cima de mim. Os filhos de Thor podem destruir. Os filhos de Thor podem tentar se quiserem. Cabeça! Desculpa, me intrometi, né? Essa é a minha parte material. Entra de novo que eu nasci. Hahahaha! Onde é agora? É agora? É agora pra caralho então, vai! Não! Mantenha o foco! Cala a boca, seu maldito! Maldito cabeçudo! Seu maldito cabeçudo! E voltaram! Ah, o tio não morre não, mano? Você vai ter que ser uma vagabunda pra ficar com o cara! Ele chamou minha mãe de vagabunda. Eu vou te matar! Atreus! Atreus, controse! Ai, querido! Não! Como você... Você? Você não imagina o que? Seu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! Caralho... O jogo é muito violento, eu não gosto não. A doença... A febre voltou. Não... Não voltou. Garoto... A tosse... O sangue... Ele está doente e precisa da freia. Não! Devagar... Vou ficar bem. Pronto, rapaz. Eu estou bem, viu? Será que tá? É melhor ficar de olho nele. É uma congelada, nice. Metal Leipcher. Um metal infundido com raios, usado por familiares de Thor. Usado para aprimorar pompa. Agora a gente precisa do cinzeiro, né? Pô, tem mais um negócio aqui. Vamos precisar de alguma coisa para passar por essa. Quando vai lançar o novo God of War? Mês que vem, mano. Exatamente daqui a um mês. Saúde. Tá quente essa porra, não? É isso. Vai servir. Com isso dá para fazer a runa de viagem a Jotunheim. Vai chegar aonde precisa. Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos podem ser destrancadas. Ahhhh. Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel. Calma, que eu perdi o outro errado. Ai, botão direito, mano. O jogo é bom, né? O jogo é bom, né? CR7. Não vai aceitar isso bem, Casga. Eu nos defendi. Só isso. Não temos ajudado. Julgado não. Mas a vingança é bem provada. É isso aí, mano. Cara, eu lembro que eu demorei muito tempo aqui da última vez. Mas dessa vez eu não vou demorar o mesmo tempo. Porque eu... Porque agora eu já estou esperto. E eu não vou cair duas vezes no mesmo problema. Para de espirrar, porra. Para de espirrar, mano. Peraíra, que você tinha medo de sair Caralho, mais um Ah não, é outro Agora foi, hein Falei que eu não ia demorar dessa vez Agora foi rápido Chupo, que isso Kaifan Kaifan Embriar pelo sub Fowey, brear pelo sub Lucas, brear pelo sub Nocrazy, brear pelo 11 Eu vi o balde, tá Alagado o cara aí, né Novas receitas desbloqueadas Vamos nessa Nice, 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 nice Machadão no grau O que liberou? Peitoral do viajante Ô louco, precisa de uma parte de armadura Do viajante Caralho Daí eu vou ficar foda, hein Com esse peitoral do viajante Porra Manoplas do viajante Onde que é minha missão? Ah, é por aqui, né Como que a gente vai voltar agora pra casa? Ah, tem um espelho ali Aze Acho que o menino não está bem Não precisa se preocupar Então Acompanhe Sim, senhor Nice Aí tem muita coisa acontecendo aqui Primeiro a gente pega isso aqui Nice, nice Queria ver o Alan enfrentando as Valkyrias no New Game Plus Por terem novos ataques Elas têm novos ataques Ah, mas Eu não vou jogar no outro console, não Vou jogar no PC Quem já jogou Eu vou matar as Valkyrias, provavelmente Talvez Depende da minha preguiça Porque da última vez eu já matei Tá ligado? Elas Então, assim Eu não ligo muito Mas Podemos É porque está no normal Então vai ser mais fácil, né Da última vez eu demorei pra caralho Cadê o diamante? Onde é que eu vou enfiar o cristal? Ah Sabia Ah, agora eu entendi O que eu tenho que fazer Matou sim Oh, louco Matei, mano Em live ainda Não matei Não matei Não matei, eu lembro Se as Valkyrias são um boss opcional É, uns boss muito difíceis, mano No normal talvez não seja tão difícil Mas no difícil Ou no mais difícil É muito difícil Faltou a última Eu matei a última, mano Eu lembro Eu matei a rainha das Valkyrias Ah, vou espirrar Eu te mostrar a cabeça do gigante A lanzoca Que isso? Trazia o pescado do dia A esse porto E usava aquele dispositivo Pra mandar parte dele Direto pra cozinha do Yao O restante era separado E vendido Tem uma saída Embaixo do dedão Vamos atravessar Os caras vão sair pelo dedão Ó as impressões digitais Do gigante A rainha é uma porra pra matar A rainha é um inferno, mano Tem uma abertura Eu consigo Cadê? Não, não vou mostrar não A gente acha que era brincadeira Tem um caminho pra saída Do outro lado Filho, você pode dropar corrente pro pai, não? Tem uma corrente aqui em cima Cara, o cara conseguiu errar o martelo Ah, Kratos Tá de brincadeira isso, né? Não, não é possível, mano Ah, Kratos Sai disso daí Aí, nice Tu curtiria o Kratos com poderes tipo mago? Ah, acho que não tem a ver, né Com o que ele faz, né, mano? Tem que ser um item muito louco Eu não consigo entrar Cara, sim Uma coisa eu garanto Eu não recuso um mago, né Nunca Vocês estão ligados, né? Aí, filho Eu só queria dropar corrente, mano Não sei se ele já desce Um, dois, três pin Quatro, cinco, seis pin A palma da mão, de novo Falta pouco Palma da mão A palma da mão Palma da mão Aqui é o certo ou aqui é o errado? Eu quero ir pro errado primeiro Ah, aqui eu já vi, hein, louco Vamos lá, mano Tudo que a gente fez Escalar um gigante morto Cair com um martelo gigante Enfrentar deuses malvados O que acha que é uma mandiria? Que você evoluiu muito Obrigado Volte pra Lagoa dos Novos Vou andando a pé ou vou de... Trepe, 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 trepe Eu já tô melhor Só tinha que recuperar o forro Aonde a gente vai? Bom, agora temos o cinzel Falta prender a runa de viagem de outro nai E esculpir no portal do pico Isso libera viagem ao reino dos gigantes Você não sabe? Infelizmente não Mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr Mas o Tyr não morreu? Sim, mas o corpo secreto dele ainda existe As portas ficam embaixo do peito Diversas no lago Até o nosso amigo cobra Resolver se mexer Lá podemos encontrar a lendária Runa Negra de Juttonheim A gente podia explorar mais um pouco Já pegamos o cinzel E o cofre não vai a lugar algum É uma pena desperdiçar o barco É, mas você tá morrendo, né? Você esqueceu desse detalhe? A gente tá meio que com pressa aqui Perdi eles falando com a cobra de novo Calma que a gente vai falar com a cobra de novo Não, talvez Nem acredito que Odin e Freya foram casados O amor e o ódio estão mais entrando Deixa eu ver qual que é o plano aqui Eu quero vir aqui Câmara oculta Igual você Voltei gente, o que que alguém falou? Como é que eu me perdi, caralho? Onde é que eu tô? Cara, é incompetência minha? Ah tá, é incompetência minha sim Se é feliz A obsessão por Juttonheim nunca passou Entendi O gosto da magia vanir O levou a novas experiências E novos níveis de imoralidade Entendi Tem uma caverna secreta ali Cês viram? Ah, mas isso daqui aumenta minha defesa permanente em dois É isso mesmo que eu li? É bom Mas você entendeu? Não, entendi Deixar meu filho forte, né? Tá bom Gente, isso daqui é uma prainha pra eu descer Posso descer aqui? Ih, caralho Mas aí é falta de competente Pisa 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 Pô, o bicho morre muito fácil quando o cara é bom jogando, né? Na moral Pigno de proteção No normal é fácil mesmo? Pois é, mano Mais uma cifra de Nilfheim O que eu vim fazer aqui, afinal? Tô falando que eu tenho algum objetivo aqui, mas eu não tô conseguindo localizá-lo Encontre os ossos de Guler Vig Cadê essas porra, esses ossos aí, desse porra? Achei Esses ossos pulsam com a magia Deve ser Gullvig A gente Pode só levar esse Talvez a gente encontre o resto São três ossos, mano Como você sabe? Já conheci muitos espíritos Todos mentirosos Esse é diferente Eu sei disso Você sabe muito Garganta Nortre E o Plague Tale vai jogar Vou, né, mano? Semana que vem, né? Terça A não ser que eu receba antes Que eu não recebi ainda Eu acho A não ser que eu receba antes E possa jogar segunda Talvez Só aconteça Né, mas a princípio Tercinha Tercinha Acreditar que o espírito Cumpra a sua palavra É tolice Mas Se tiver alguma chance Você não quer ver mamãe de novo? É claro que Ela se foi, Atreus Você deve aceitar isso Eu aceitei, mas Vira ela de novo Só mais uma vez Só mais uma vez Você não o conhece Não sabe quem ele foi Tudo isso é sinistro Ele quer rever uma pessoa amada Eu Eu sei como ele se sente Cara, meu filho é muito burro, né? Acho que não tem nada de sinistro aqui A esperança ofusca seus instintos, garoto Fortaleza Norte Quando encontrarem a pedra Guardem com extremo cuidado É uma regra E como que eu vou achar essa pedra aí? Nossa, o bagulho tá lá no fim do cacete, velho Fortaleza Olha o tanto Por que que tá Insponível? Vamos lá achar a pedra, vai Não sei É mesmo? É mesmo, é? Ah, é a história do tesouro aí, né? É, até porque se você me desse uma facada nas costas Quem ia morrer é você, né? Você não é louco? Né? O que que é grande? Bicho, explode quando morre, né? É isso aí, caralho O que achou? Você está mais focado Caralho, sabe? Buguei até a zona agora, hein? Tem que dar a volta pra pegar aquele tesouro, né? Atreus, comigo Entendi, entendi, entendi Cara, minha armadura é muito feia, mano Só quero uma armadura que preste E é então Como é que eu abro essa porta aqui? Não gostei Deve ter um caminho super secreto em algum lugar, mano Às vezes é pelo outro lado, né? Às vezes é por aqui Onde é que eu estou? Quando você acha que eu não posso fazer algo Mas eu posso Nem sempre fácil saber que é algo Tudo bem Eu entendo Sou pequeno Onde será que aquela pedra está? Uai! Poucos fracos Então Ah, entendi. Agora a gente quebra isso aqui. Dá pra abrir isso aqui? Caralho, mano. Castor Repplus 11, mano. Que música é essa? É de uma banda chamada... Esqueci. É B5, mano? B9? Chama só mais uma vez. Procura aí no YouTube. É antiga, mano. É boa, é boa, é boa. BTS não. Não é BTS não, mano. Pega o templado certo. Cara, eu tô sentindo que eu tô me fudendo. Onde que eu vim parar, velho? Mais um balzão. Pior de tudo que B5... Era B5 o nome mesmo? Eu não lembro. Só mais uma vez. Burro! Nice. Eu me perdi um pouco. Não vou mentir, tá? Investiga o navio dos salteadores. Vai dar merda, né? Isso daqui. Eu não peguei aquele baú, hein? Não esqueci. Poxa, esses corpos aí tão frescos, mano. Esse é o filho. O filho do fantasma? Como você sabe? O símbolo é o mesmo da data nas costas do pai. Ele conseguiu ser firme, mas não o suficiente. Ele foi traído. Traição gera traição. Pra mim, os outros não gostaram do jovem ter matado o pai. Ele achou que podia ser líder. Isso custou sua vida. Acho que sim. Olha só, rapaz. Nos pés dele. A pedra de amolar. Sim. Usaram pra bater na cara dele. Sério? Caralho, o cara foi amolado. Amol! Calma aí, calma aí. Tô me espreguiçando, seu porra. Calma aí. Ai! Ele não tá madando? Brincadeira. Quando quiser. Não me desculpa. Calma aí. Talma aí. Sobrou nada Uma épica talismã Uma relíquia antiga de Hell Bom, salteadores tem prioridades específicas Se não brilha ou não dá pra comer ou beber Pode servir pra bater nos outros Poxa, não abriu a porta? Nada Meu filho, vai abrir pra mim Usar a espadinha de fogo? Não, vou usar aqui, mano Me dá um minuto Usa a espadinha Que fogo É o tipo de mensagem que eu recebo Brincadeira isso daí, né? Ainda não Toma aí, filho Eu quero ver o que que tem aqui Não dá pra eu entrar Por causa desse cu de burro do caralho Cadê esse cu de burro? Vamos pra ir agora Cara, eu usei sem querer isso Eles mal encostaram na gente Ah, é aqui o... O baú que eu queria Aí Isso aqui mesmo Nice Maguinho até no God of War Chora Maísa Chora Maísa Será que a Maísa assiste minha live, mano? Nenhuma, assim, ela assistiu Será? Porra Provavelmente sim Nem seu tic-toc Não, tic-toc Sim, senhor Então não tem tic-toc, né? Tem um pergaminho aqui Isso era do filho Nossa Tem um monte de coisa Vou ler Vou ler isso sim, viu? Cheio de remorso Estou arrependido Ah, ele se arrependeu Desfaquear o pai Se ele tivesse pensado Antes de agir Não teria do que se arrepender Não é? É Que tal a gente entregar isso Pro pai dele Lá no depósito Hum Oh Como que eu chego ali? Ah Você viu? Achei isso aqui Isso daqui é secreto, hein? Olha aqui, garoto Sim, senhor Outro mar Esse daqui era secreto, mano Boa, filho Faz o download aí das palavras E vambora, vai Vai ficar fazendo as sidequests? Ah, lógico Mano Não Não vale a pena Fazer sidequests? Então Puta que pariu Me fudi Não consigo sair agora Como que eu vou sair agora Da região? Já por aqui tem saída? Olha Tem um baú aqui secreto Também raro Eu quero esse baú secreto e raro Porra Porra Meu jogo é uma versão diferente Ó, ali tem coisa pra eu pegar Tá no começo do jogo Já tá avançado Cara Tamo ali Tá ligado? Os 49% O que é então? Fale com o Sindri Pega aí, filho Vai pegando os bagulho aí Cadê o Sindri? Tá É óbvio que o casamento com o Odin Não deu certo Mas como a freia virou uma ermita do bosta Chega Nada de histórias Não a perna O fogo encontramos a pedra de Amolar Aí zoome, hein? Maravilha Mas que manchas incomuns Os salteadores usaram Pra bater no rosto de outro salteador Hum, ele vai dorfar Maravilha Aqui Por sua ajuda Ó lá Punho dos Rezla Farmador Nossa, Farmador sou eu mesmo Quero muito testar a nova pedra de Amolar Pode Bom, meu tá nível 5 Mas já tá no máximo, né? Qual que é mais jogo, hein? Será que vale a pena melhorar esse daqui? Pô, 2 de força, mano Chance baixa Vale? Vale nada Vocês não sabem de nada, mano De não parecer muito Mas está quase te mendo De tanta magia Precisava de outra Depois de emprestar a última Pro meu irmão Ele cuspiu nela Pra lubrificar Segundo ele Eu nem pedi Vale não, chat Vale não Porque perguntou, então É, perguntar é uma coisa Fazer é outra Você pode me perguntar O que eu acho bonito Não quer dizer que é a mesma coisa Que você acha bonito E isso você vai fazer, entendeu? Não, nem eu, mano Se perdi Eu tô ouvindo um corno, mano Olha ele ali, ó Eu não vou sair desse barco, não Uma preguiça Vai ficar ali, mano Essa crueldade Passou dos limites Até para o Odin Calma, calma Diga ao espírito No depósito Como o seu filho morreu Vamos encontrar os ossos Do Guler Varg Aí, né Também Como se o casamento Não fosse uma punição Freya era melhor Do que ela merecia Ela aguentou Todo tipo de indignidade Tudo para manter A paz e segurança Do seu povo Olha, uma pedrinha ali Corromperam a magia dela Tudo isso foi demais E ela, enfim Resolveu acabar com tudo A ira de Odin Foi brutal As maldições Foram piores Do que ela poderia imaginar Mas a magia dela Era tão mais forte Depois de tanto tempo juntos Ele sabia Suas fraquezas E as explorou Para criar maldições Que nunca seriam corrompidas Já há 200 metros Como não poder sair De Midgard E o pior Ele roubou Seu espírito guerreiro Freya não pode lutar Vem para se defender É o novo? É Ela não pode ferir Nenhum ser Com ataques físicos Ou mágicos Em um mundo tão violento O isolamento É a única opção Pobre Freya Se eu fosse ela Também cuspiria em você Caralho Sim, rapaz Eu também Um pouco de ervar Traz benefícios duradouros Aumento permanente Da sorte em dois Nossa sorte Está aumentando Igual eu Esse daí O cara nem tinha percebido Que já é o novo É o novo É o novo É o novo Ó o outro Corvo ali Ó Que é então Duro Será que aqui vai ter Nossa Ele é vermelho Meu Deus Ele é nível 7 Já levei Vai tentar morrer aqui umas 4 vezes Calma, calma, calma Calma, calma Estamos no game ainda Botou uma couve No meu peito Vambora Não vamos ficar bem não Cara, uma lagada que o jogo dá Meu PC lagou Vocês viram? Vocês conseguiram ver? O ping Foi pra 414 Pô, nível 7 Lobosomem, mano Minha retaguarda já foi Viu Minha retaguarda já foi Você também Não Não Calma, ele se joga aqui Às vezes Calma, calma Estamos vivos ainda Caralho Levanta, porra Eu concordo Muita sorte Porra Na moral Esses loucos Homens Ó, recebeu a benção Rúnica Oh Tá, até pra eu melhorar Esse skill ainda mais Daí o bagulho vai ficar bom, hein 6 de 18 fendas Já fechamos Tô fazendo progresso bom no jogo Viu O que que tem pra cá Kill de mago é sempre roubada Peraí que vocês odeiam tanto mago O mago fez alguma coisa pra vocês, mano Nunca vi isso, cara Deixa os magos, velho, em paz Ah, não Esse cara Esse cara é forte Porra, mano Que bug Caralho, velho Tô muito Gente, a armadura dele é resistente Aparentemente, viu Meu Deus Ele me cortou em 4 Tô muito Pô, e eu perdi a mão Que eu tinha que pegar, mano Cadê essa mão? Não tá aqui? 27 metros Tá falando 30 metros 26 metros Ó o curvo ali, ó 24 metros Esse é o Ragnarok? É 28 metros Tá pra lá ainda o bagulho, mano Olha essa mão Tá aumentando O que tem pra cá? Cemitério Abismo do Rei Olha esse lugar Muito louco, hein Esse é o God of the Car Ragnarok? Sim Arvandil Arvandil Gente, calma aí Eu não tô achando os osso Do Churus Bango, mano Tá falando que o osso Do Churus Bango é aqui Mas tá faltando Uma competência Da minha parte Pra achar esse osso aí Às vezes é do outro lado Né? Tá bom jogar no teclado Ou prefere controle? Ah, prefere o teclado Você tava no meio De uma história Antes Tá em cima Essa giromba Pausa o barco Termina depois Esse história aí Viu? É o Ragnarok A gente termina depois E então Durou Gente, eu não sei Cadê o negócio Infelizmente Ele é muito difícil Se localizar, tá? Mudei de ideia Cansei Tá muito trabalho, mano Não, mas não é isso, né? Não, não é isso não, mano Gente, me perdi, viu? Falar pra vocês Eu chego aqui É pelo outro lado? Ah, onde eu tava, louco? Gente, eu não sei O que eu tenho que fazer, mano Eu não acho o negócio Sidequest dos osso É bom fazer Cara, eu tô tentando Mas eu não acho O osso Tô com dificuldades, mano Onde que eu quebrei o osso? Mano, eu não vou desistir Dessa porra, hein Foda-se Esse osso do caralho Tô pouco me fudendo Pra essa porra também, mano Vai tomar no cu Filha da puta Às vezes é pelo outro lado Às vezes é por aqui, ó Hum, é aqui Meu parça, você fala demais, tá ligado? Ninguém te perguntou porra nenhuma, velho Você tá bem? Não, filho Meus bens Afundaram Meus homens se afogaram E os corpos deles ainda vagam pelas praias Ai, é foda Mate os elívagos da tripulação Espalhou meus três navios pelo lago Pois eu mato, meu parça Dá um minuto aqui O Isabel Muito bem Olha aqui, garoto Sim Ah, mais um portas Pô, acho que eu tô chegando agora, hein Mais um mapa do tesouro Que eu nunca vou pegar É aqui, chat Eu finalmente achei Tô chegando cada vez mais perto Agora eu tô ficando cada vez mais longe Eu não tô entendendo Achei a cabecinha Nice Dois de três O que vai dizer a ela? A Gullvick? Sua mãe O que faltou dizer? Eu Aqui Só quero saber se ela tá bem Ela morreu, garoto Eu sei disso Eu Você não entende E nem você Esse é o Watch Dogs Ragnarok? Sim Continuação Do Hot Dogs Ragnarok 2 Pô, dei a volta Tá, falta Um Osso Ele mora Onde mora o osso? Mate os elívagos Mate os elívagos Os elívagos é tudo no mesmo lugar Onde é que tá o osso do caralho lá? É ali? Tá aqui o último osso? Parece que sim, né? Caralho, velho Não para de mentir Toda esses locos Os homens do caralho Tem outro? Tem outro? Cuidado Meu Deus Só o Alan para transformar o Kratos em um mago? Caralho, cara É isso aí, mano Olha, eu dei a volta exatamente onde eu entrei Que incrível Nada, amor Tu não fala E tudo que a gente fez até agora O homem que foi até a nossa casa Falar com a serpente do mundo O moleque tá nessa da mãe dele ainda, mano Pelo amor de Deus, né Tadinho Fiquei com dó agora, mano Deixa ele Que triste agora, mano Gente, último osso, hein Que Deus quiser É uma criança que perdeu a mãe Na verdade nem existe isso, né Isso aqui é tudo atuação, né Pronto É um jogo, Chaves Os caras escreveram essa história Nem é verdade, né Bora Zelda é mentira Não, Zelda é verdadeiro Nunca mais fala do Zelda Tá bom? Tudo que aconteceu no Ocarina of Time No Majora's Mask Que existe na vida real Deixa ele terminar a história Porque senão... O que aconteceu no Ocarina of Time Groa conhecia Odin Que costumava contratar seus serviços Ela o recebeu em sua biblioteca como um amigo Mas ela não sabia que o próprio Odin Estava por trás do sumiço do seu marido Usando seus encantamentos Para omitir a morte dele Pelas mãos de Thor Sorrindo O invejoso Odin A segurou pelo pescoço E roubou sua biblioteca E sua vida Com as próprias mãos Sempre soube que Odin era mal Mas isso é tão... Impiedoso Bárbaro Desalmado Esse é Odin Aliás, eu acho melhor Ficarmos em silêncio Por um momento Perfeito E refletir sobre como Odin Pode ser cruel Perfeito, perfeito Aproveitar que chegamos, né Fica, clita mais Nice E aí, dá pra eu falar com o mano aqui? Pegamos o resto do corpo Da sua mulher, espírito Mostre essa magia Que você prometeu É bait isso daqui, né Minha doce Gullvig Está completa Eu lembro Venha, querida Gullvig Desperte, ó poderosa Gullvig É fake news isso daqui Uma condição Desgraçada Passada Vai, filho Acerta ela, mano Pra eu... Toma Filho, me dá... Ah, ele me curou já Cara, eu não acredito Que eu tive que usar Meu poder curioso Tá Pode falar Eu avisei Eu avisei Você é todo ingênuo, garoto Também é verdade Mas não desconte sua decepção em mim, garoto Aí, chato Precisa mais uma side, mano Deixa eu ver o que mais tem Viagem imortal Oh, esse daqui é easy game também Dá XP Esse daqui é só terminar Só falar pro espírito Sim, sim Cara, já são 10 e 40, velho Como que o tempo passa tão rápido Vem que essa daqui Acho que é melhor a gente pegar um TPzinho Pra ir Por que que os TP tão trancados? Pô, mó rolê, né, mano? É, Leone Leone das Brépolis Deu pro Black Corps Serra, Brépolis Sub Lá, Fênix, Brépolis Sub Pode contar uma Mais uma Mais uma Como é que é? Ele só te insultou É, eu entendi Você quer uma boa Pois bem, rapazes Vou contar a história de Hunnir O Brigant Hunnir Verdadeiro Teve uma batalha enorme, né? O santuário mostrava ali no meio Enfrentando os Aesir Calma aí, deixa eu só ver pra onde que eu tenho que ir Calma, qual é a missão que eu tô indo fazer? Cara, como é que eu chego nesse lugar, velho? Fala pra mim Você acha que eu sei como chega aqui? Aqui é a casa da bruxa? Gente, eu nem lembro como é que eu chego ali, mano Uma bela história, mas Não Hunnir nasceu sem cabeça e sem coração Então os gigantes o completaram com pedra Ele era forte, claro Mas também um tanto simbóide O dia eu vi o vagando por Midgard um dia Ele o achou tão divertido Tão inofensível e ingênuo Que o convidou para se falar em Asgard Ele entupiu Hunnir de Hidromel E o incentivou a fazer todo tipo de palhaçada Tudo pra empreter a corte Eu estava lá Viu os Aizir rindo quando o Hunnir subiu no escudo E jurou matar todos nós E levar nossas mulheres a Yotohain Então Thor apareceu Tem que terminar a história, né? Acha que ele riu? Nada disso Thor só olhou pro bobalhão bêbado E bateu o Mjolnir Tão forte na cabeça dele Que deve ter pedaços de Hunnir Brudados até hoje Thor ficou tão perplexo Que nem percebeu que o corpo de Hunnir Estava caindo bem em cima dele Esmagando com tudo E mais uma vez As risadas ecoaram por todo o palácio Que história horrível, Mimir Não parece nada com as da mamãe Que sirva de lição A verdade quase nunca é bela Como os mitos e lendas É verdade, né? Às vezes, as histórias Nada mais Vambora Não é? Lógico que é RG Playbriar plus 11 mesmo Muito obrigado, viu, mano? Obrigadão, velho Eu que agradeço Dá pra eu falar com esse tio aqui? Trabalho concluído? Que trabalho Nossa, mano Eu quero muito uma brasa Onde é que eu consigo uma brasa ardente? Eu quero fazer essa armadura Olha que é muito louco Dá pra eu fazer o peitoral do viajante Eu queria sem querer Eu não queria Foda-se, agora já foi, né? Agora eu vou fazer o quê? Agora não adianta chorar, né? Até mais Pô, pelo menos eu tô bonito agora E gostoso Mas eu não queria essa giromba aí, não Viu, mano? Esse daqui cabe dois Cate, o meu é melhor, mano O meu cabe dois bagulho, mano Vou ficar com o meu mesmo Foda-se Nossa, tô muito triste Inimigo da moda Cara, eu tô empurrando o certo Se Jesus Cristo quiser, né? Não, tô, 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 tô Tô, 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 tô É aqui, é aqui, é aqui Porque a coisa que é visual É o escudo Mas no Ragnarok Até o escudo vai ter função diferente Cara, você sabe Como é que você sabe tudo Do Ragnarok, mano? Caralho Cara, é muito inteligente Vai matar as Valkyrias? 44% de chance Deu fazer tudo, assim Todas as sides E matar as Valkyrias, mano Por exemplo Eu podia já estar indo Para o principal, né? Mas eu tô fazendo side Eu gosto E achamos parte do diário dele Parece que se arrependeu De te matar Isso não adianta nada agora Como foi? Ele morreu lutando? Achamos quatro corpos perto dele Foram decapitados Vandred sempre deixou a espada bem afiada Coisa que aprendeu comigo Ele é um traidor maldito Mas saber que está em Valhalla Me deixa tranquilo Obrigado Caralho, ganhou o bluetooth dourado Bônus a todos os atributos Aquele salteador não merecia a paz que ganhou Talvez Mas Um encantamento raro O que é encantamento? Até agora eu não sei, mano Ah, essa giromba aqui mesmo Caralho Olha esse tchuruzbango Tchuruzbango, meu irmão Que isso? Pô, dá até para botar na outra agora, hein? Ou não? Eu venho aqui, ó Eu removo esses dois Daí eu venho aqui Boto esse daqui E boto Caralho Agora eu fiquei foda Agora eu fiquei foda Agora, agora Agora, agora Agora eu concordo que, mano Que gostoso Que gostoso E esse amuleto bosta aqui, mano Devo ter pegado um monte de melhor E e pra ativar O que que ativa? Ativa o que? Ó, tem um espaço pra encantamento Eu dá seis de vitalidade Eu não entendi O que que ativa isso daqui, mano O que que faz? Dá pra botar um espaço aqui ainda O que que essa giromba aqui faz? Caralho Ele dá um socaço Nossa, agora eu tô foda, mano Agora Finalmente Eu tirei meu cropped, mano Reagi Basta ler Não, pior que não tá escrito O que faz, mano Essa é a questão Uma relíquia antiga de real Considerada poderosa demais Pra ser mantida inteira E E não fala o que que faz Tá ligado? O pessoal fala Pressione QE pra ativar Mas não fala o que faz É o socafofo Ah, tá no cooldown Tá, qual que eu vou fazer agora? Deixa eu pensar Pô, dá pra eu viajar pra Muspelheim O que que eu vou fazer lá em Muspelheim? Ô, deixa eu Matar esses caras aqui Porque eu gosto Ai, ai, ai Eu não lembro o que que eu vou fazer em Muspelheim, mano Vai um pouco na principal Mano, a gente fez até agora a principal Mas eu vou fazer só mais essa Daí eu vou mais um pouco na principal, talvez É bom que eu tô pegando uns itens, né, mano Fazendo side Eu gosto de farmar item Eu sou zelutinho, tá ligado? Não me desembriar pelo zelutinho Tem um curvo aqui, ó Tô ouvindo? Você acha que eu não tô ouvindo? Ó ele ali, ó Ó, 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 ó Cara, eu vou dar TP Porque eu tô com preguiça de andar, mano E não matou? Bom, vocês dois certamente sabem como viajar Eu sou anti-violência Como começou toda essa história com o Baldur? Ele só apareceu na nossa porta Baldur de Asgard apareceu na sua porta? É, ele apareceu e começou a lutar Diz que queria saber alguma coisa Ele falou Eu sei o que você é Hum Ah Bom, falamos disso mais tarde O que ele queria saber exatamente? Eu tava escondido no piso Ele disse que eu sabia o que ele queria Acho que me confundiu com alguém Ah Isso é bem interessante O cara metendo de crazy Completamente de crazy, mano Pô, é aqui que eu viajo pra Muspelheim Mas a questão é Eu quero viajar pra Muspelheim? Eu não quero, não Abre essa porta Pelo menos não agora Ah, esses caras tão muito chato O que você quer Tenho outra pista Sobre o meu amigo Adivari Me encontrem nas minas Land Suter Tenho um spoiler dos bons pra vocês Uh Outra pista? Mas a gente achou ele Bom, a mão dele pelo menos Eu explico nas minas Elas ficam bem ao sul do Vale do Rio E então, vocês querem alguma coisa? Ou vão ficar aí parados Olhando pro nada com a boca aberta? Olha, mano O cara me chama pra falar com ele E depois vem me xingar Eu tirei o anel da mão de Adivari Nas minas Ó, dá pra eu melhorar meu O cara vivia mexendo com almas Rituais sombrios E coisas da noite, entende? Não vou melhorar ainda não, mano Só o barulho do martelo dele Batendo no metal Já era o suficiente pra me atiçar Putz, é melhor sair daqui Antes que eu me empolgue Cara, vale a pena vender isso daqui, mano É uns bagulhos muito podres Ah, deixa aí, né? Custa nada O que ele falou, chat? Eu não prestei atenção, mano Ele falou alguma sacanagem? Fica pra outra vez Ó, pra depois da pandemia aí Ah, ele falou com o martelo Deixa ele assanhado Eu também Oh, como é que eu desço agora? Me perdi Ah O cofre de tiro é logo ali, mano Deixa eu salvar a tripulação desse mano aí Depois a gente vai jogar um tíbia, vai Tem uma dúvida Se Mir era o primeiro gigante Gente, eu me perdi, calma No início No início havia Guirunga Gap O grande vazio Ainda não existia um reino Somente forças primordiais Havia o fogo e havia o gelo No vazio eles se encontraram produzindo Água? Mais do que água A força vital mística de algo totalmente novo Dessa água, Iber ganhou forma E se tornou um ser de pura criação e caos Mãe e pai de tudo que veio depois Até o Zayzir? Sim, todo Deus, homem e animal Se originou de Iber Se terminar de falar, né? Embora o Zayzir tenham se achado tão superiores A ponto de exigir o domínio sobre todo o resto da criação Foi Odin que se voltou contra o seu criador E derramou o sangue de Iber com sua lança Um mal necessário, segundo ele Pra trazer ordem aos reinos Caranguejinho Da carne rasgada de Iber Odin criou o reino de Midgar Para os seus Ele se chamou de pai de todos Como se fosse o criador E não quem destruiu o próprio Mago, ambicioso, tirano Mimir? Hã? Ah, desculpe, menino Acho melhor a gente parar por aqui Vou matar o corvo aqui Porque eu vou matar todos no jogo, né? Ó, já peguei 15, hein? Porra, eu tomo stun, velho Ah, ele era um dos... da tripulação Caramba E era uma responsabilidade, velho É uma responsabilidade demais Tem medo disso? Hã? Responsabilidade Hã? Hã? Não Bom, acho que eu tinha Mas diminuiu bastante E porquê? Bom, estar aqui Com você Faz eu me sentir mais adulto Ó Ah, se pá aqui vai ter mais coisa Não tem Tem sim Não tem Tem sim Ô, e aquele baú, hein? Ah, é por cima que eu chego lá Mas como é que eu chego em cima? Olha, tem mais uma lágrima ali Isso vai pro diário Caramba, mano Fanta um bagulho explosivo, né? Amanhã tem live Cara, 98% de chance que não, viu? Amanhã é feriadão A gente vai sair amanhã, mano E vai vir gente em casa também Vai vir a mãe da Maitê aqui Mas é 98% Porcento Por... Cento Por que não? Dois por cento Há esperança Então, mano Esperança sempre há Porque vocês sabem Que eu não gosto de matar A esperança de vocês Assim, de porra mesmo Que eu tenho que fazer Essa giromba, mano Aí, perfeito Por que o Alan faz live Nessa merda De plataforma Caralho, cara Que isso, olha Que a Twitch te fez Caralho, o cara é hater da Twitch Não tem muito barro aqui Entendi Puxa, uma carranca de navio Facebook viewer Tá, calma aí Eu preciso me localizar Emocionalmente Eu não sei o que eu tenho Que fazer, mano Pô, tem um baú Muito foda aqui Que eu não consigo pegar ainda Não Mano, eu não queria Vim pra cá, mano Nossa, eu tô muito chateado Com a minha performance Pô, como é que não explode O bagulho Como é que eu vou passar Aqui nessa giromba Olha o que que tem ali Gente, tô preso Não sou cego Não sou cego Não tenho o que fazer Ah Cara, eu realmente Tenho um problema De visão Que não é padrão Caralho, bicho Fora de mim Você, loucos homem Caralho Pô, que missãozinha Cu Nice, 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 nice Tá chegando na metade Do game Cara, a gente já passou Da metade Tamo uns 84% Já, vai Pelo menos um 65 Pelo menos um 65 Tá, B, E Falta um B, E Falta um B Perfeito Como é que eu dei Isso daqui Eu não lembro Como eu subi Primeira tentativa Quem nunca errou Que atire a primeira pedra Tá, e digo mais Os caras tão feitos De gelo Tá, foi mais um Da tripulação Chegamos no local certo Eu não liderava tantos homens Esse daqui é um golem Eles eram leais Então seguiu Ele deve ter sido um líder Por que pensa isso? Bom, ele levou todos esses homens Para o momento Verdade Mas eles escolheram Até bons líderes Tomam decisões erradas Os melhores Assumem a responsabilidade Lembre disso Para chato Chato Chatonildo Tá brincando Que o bicho agachou Tá no very easy Sim Claro que tá no very easy Você acha que eu vou sofrer O jogo Lima Perré Plus 2 Coração de ancestral Aumenta a resistência Contra fogo Bom hein Tá, mas eu quero subir de volta Deixa eu só pegar a lagriminha Antes que eu esqueça Ó tem outra ali Único em 2 Vou pegar essa daqui também Aproveitar que eu já tô aqui Na gameplay Deixei um baú lá em cima Vou voltar e pegar né Nice Vitalidade 2 Boa, boa, boa Pô, é mó bom Essas lagriminhas né Roquetinho A lãzinha Aposentei mano Ó tem um baú ali Infelizmente Eu nunca mais vou jogar Roquet em live mano Sim senhor O Megalodon Passou na água Ô vocês já fizeram o easter egg Do Megalodon No God of War Muito foda mano A serpente briga Com o Megalodon Nossa é muito da hora É mó difícil fazer só Ó a preguiça Luiz Amel Fecha o olho Como é que eu quebro Isso daqui Filho Eu fui ver se tinha Alguma forma de explodir Ali Não tinha mano Ah É algo a se pensar né É algo a se pensar Isso daí Falta o B e o 3 Se eu tivesse um B e um 3 Onde eu moraria Pra conseguir eu morrer Não fácil Cara morrer é muito mais difícil Do que ficar Muito mais fácil Do que ficar vivo Pense nisso Tô pegando um monte de item bom Não é verdade Caralho chat Eu não sei Cadê as pedras mano B e Cadê o E Matei o periquito E B E B E B Se eu tivesse um E B Opa B Falta o E só Se eu tivesse um E Onde ele moraria Ali É o Já botei Ah Você me pegou Você me pegou Tá Como é que eu vou quebrar aquilo agora Isso daí eu já considero bug Tá ligado Não é possível Os caras vão fazer eu subir no navio Mano Pra quebrar isso Cara Não faz sentido Tá ligado Ah lá Ó Qual letra que falta mesmo E Isso é um E É O cara ia fazer eu subir no navio Caralho Já são 11h40 da noite Já a cobra se revolta com você Uh Esse local Crazy Crazy The Bersuka Crazy The Bersuka Bastante Dinheiro Falta ainda Uma parte da tripulação Esse daí é raro Isso daí é raro Névoas De Health Online Uma balsa Minério Imaculado Do Reino Ah Faltou uma parte da tripulação Que onde que será que eu vou Agora Acho que era do outro lado né Eu tinha ido de um lado Agora é do outro Quero terminar essa quest Dá pra eu subir de volta Pô Vou ter que sair por baixo Você tá brincando mano Esse é o novo? É É o novo esse daqui Armadura desvalorizando o shape Tira imediatamente Cara Você acha que o Toguro só anda sem camisa mano? Não né cara O cara anda de camiseta também Não tem essa de armadura desvalorizar o shape não mano O shape fala por si só O baú Que baú gente Eu esqueci um baú Tô com preguiça agora Pô eu esqueci aquela giromba também mano Que baú que eu esqueci gente Tô com preguiça de voltar Me dá dois minutos aí Um dia eu volto O das letras Eu peguei cara Eu não peguei? As letras era a porta Não era um baú Era a porta Cara como eu odeio essas bruxas Eu não peguei cara Onde é que eu tô? Acho que eu tô melhor nisso Ó, esse baú aqui eu nem lembro em qual momento que eu Abri, mas pegamos Tá, calma aí, deixa eu subir aqui de novo A gente vai subir aqui Em vez de se jogar pro outro lado A Lanzoca The Gamer tem que ir pra esquerda, mano Né, agora a questão é Ó, isso daqui é quebrável Por que eu não quebrei isso até agora? Ó, eu vi o barro pra quebrar ali, ele tá ali Já consigo bugar o jogo? É bug, mano Cara, com certeza quebrou a pedra ali Ah, para, para Se não bateu ali, meu nome é José Ah, não, esse jogo é mal feito Impossível isso Gente, meu personagem bugou Pelo amor de Deus, cara Calma, calma Calma Eu me perdi só Eu não sei sair daqui, cara Como é que eu cheguei? Ah, tá Lembrei agora Tá, vamos ver se agora eu vou conseguir quebrar aquele negócio Tá, calma aí, ó É aqui? Ah, eu entendi Perfeito Agora eu consigo descer por aqui, não? É, é isso aí mesmo Mas calma Antes de eu subir aqui de volta E quebrar aquele baú Acho que daqui de cima dá, né? Porra, não é possível, mano Ah, não Isso aqui tá de brincadeira Não, não, não Isso daqui é brincadeira Isso daqui é brincadeira de mau gosto Não é uma brincadeira padrão, não É uma brincadeira de extremo mau gosto Pô, é só descer pela corda Como que eu desço nessa corda? Agora quebra Cara, esse jogo aqui tá bugado Chat Vocês tão falando que eu não acertei É isso Mano, tá caindo em cima Tudo era muito mais fácil do que parecia Agora eu entendi Perfeito, perfeito, perfeito Ah lá, ganhei um pomo raro, mano Vou dropar isso daqui A hora que a gente vai ter que voltar lá pra cima ainda, né? Cara, eu falo, esse baú tá quebrou o gado Que isso? O bagulho não quebra Nossa, cachorro caramelo Brébulos sub Felipe Brébulos perdi 35 Satianstere em Brébulos 17 Raumelo Brébulos 9 Sequela Brébulos 35 É aqui, né? Que eu tenho que ir Perfeito Eu acho que eu fiz merda Calma Eu acho que eu fiz merda grande Gente, eu tô preso aqui pra sempre, eu acho Não, tá tranquilo A gente faz funcionar, né? Agora a gente desce aqui, né? Pô, tem que subir mais E agora? Puta, eu não vou ter ângulo Gente, eu não vou ter ângulo pra mexer nisso Meu Deus, isso daqui tá muito difícil, mano Perfeito, perfeito, perfeito Tem que levantar mais um Tem que levantar mais um O que foi, Sam? Não é possível Tem uma alavanca Ah, minha forma é muito mais foda Dá licença Caralho, minha forma é muito mais da hora, mano Na moral Bem mais estilo Cara, tinha uma alavanca, mano Nem vi Ó quem tá aqui Homekud curioso Vai, toma cuidado Vai, toma cuidado Tá tudo bem? Aí é trava Não, 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 filho Filho, aqui nesse... Oi Vamos lá, levanta, cara Não dá pra eu levantar Ah, gente Na moral, cara Não acredito Pô, mas o que eu vim fazendo nessa região? Eu não queria vir aqui Eu queria ali Alonde? Aonde? Era aqui mesmo que eu queria? Talvez Não sei Na verdade Eu tô sem a pedra Eu preciso comprar a pedra, mano Continua aqui Continua aqui Caralho, daqui foi Dark Souls 4 Caralho, daqui foi Dark Souls 4 O jogo me bangou Sem nenhum motivo aparente chato. Cês viram? Cês viram? A perfeitinha do falenzão que eu recebi? Não, fala sério. Fala sério. Para, ele dá um... Ah, agora ele morre. Agora o jogo não bugou, né? Cara, esse meu filho tá foda, viu? Gente, eu me perdi. Eu posso falar a verdade? Pois é, eu vim fazer o que aqui em cima? Vim fazer o que aqui? Eu queria matar os elívagos. Eu não acho os elívagos que falta. Segure F pra usar o poder de Atreus. Ah, não me diga, mano. Tem alguma coisa lá embaixo. O cara quer muito que eu uso os lobos, mano. Cara... O cara acha que eu não sei usar os lobos, mano. Já usei tantas vezes. Os lobos. O cara acha que eu vou usar os lobos? O cara acha que eu vou usar os lobos? O cara acha que eu vou usar os lobos? Cara, tem que ser aqui. Vinte metros. Ah, não. É aqui. Cem por cento. Cem por cento. Então, parece... Não, nem preciso usar esses lobos, mano. É uma porcaria. Aí, ó. Aí, ó. Aí, eu lá preciso de lobo. Aqui, ó. Ó. Eu lá preciso de... Ó. Aqui era bom o lobo, mas eu não vou usar porque vocês sabem como é que eu sou um cara... Toma! Sabe é que eu sou de touro, né? Teimoso. Ai, sim. É difícil. Ele mesmo queria levar paz a esses homens. Mas... Isso seria impossível. Ah, não. Tá brincando. Mentira! Mentira! Filho, não tem pedra de cura! Papai foi de comes! Nossa, gente. Ah, não. Eu vou passar isso daqui. Dá licença. Calma, calma. Mano, eu não tô com pedra de ressurreição porque eu não comprei por motivos de... Eu entendo uma letra ou outra. Eu esqueci por causa da minha memória. Agora eu tô full vida. Eu estou perca. Isso. É perca Então... Vamos até por منcê. NÃO! NÃO! Tomei perma stun! Tomei stun! Não é possível isso? Calma que eu não enxergo. Ah, mano, é muito quebrado. Para, 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 para! Vai, não! Pronto! Mas é que foi... Foi entretenimento, mano. Perdi as contas já. Tem que entender que eu estou fazendo graça, né? Como é que eu jogo em sério? Estou gritando, fazendo entretenimento gratuito, tá ligado? Você quer que eu jogue em sério? Maravilha! Posso jogar, tá ligado? Eu jogo, sério, se quiser, mano. Não tem problema, não. Cara, por aqui não dá para enxergar caralho. Não! Sai daqui! Nossa, ele deu um delay porque ele está congelado. Meu Deus, calma, calma. Sai daqui que eu quero pegar a vida. Aí. Cala, você não vai... Você não vai fazer isso, né? Ah, vocês sabem que eu vou entregar! Não, não vou entregar, não, mano. Pode que tu jogue que ele está no mais fácil. Ele está vivo! Está morto, está morto. Eu estou no very easy BRKS2. É burro, filho. Isso é o problema. Vambora, pronto. Agora é só entregar a missão. A gente pode seguir viagem, né? Finalmente. Dropou, chat? Nossa, dropou 80 frames. Isso aí não é nem... Nem considerado drop na minha região! O que que você falou? Ai, meu Deus. Ai, voltei. Pai? Por que você quis ajudar esse espírito? Você precisa de experiência. Já tive bastante experiência contra essas coisas. Qual é o motivo de verdade? Hum... Esse homem inspirou o leu... Apanhando no very easy, kkkk. A possibilidade de ter os céus. Estava determinado com que Jesus... São boas lições para você. Kkkk. Mari, brea para o 5. Jogou fora o machado. Joguei, não preciso dessa posição machado não. Onde é que eu entrego o bagulho? Tá, mas onde que é esse lugar aí, mano? Porque até eu descobrir onde é que você chega nesse lugar, vai umas 4 horas e meia. Tá falando que é tipo... Ah, é aqui. Perfeito, perfeito. Cavernas esquecidas. Ah, por isso que eu não sabe onde é que você... Meus. Isso mesmo. Eles mor... Ah... Foram descansar em paz. Entendo. Até na morte... Sou um fracasso. Caralho. Paz em vida, você foi honrado. Determinado. E você inspirou lealdade. São boas qualidades. Não acha, garoto? Acho. Você nem imagina quantos homens seguiram você até aqui. Eu... Agradeço as palavras gentis. Que sua jornada seja mais agradável que a minha. Não, minha jornada tá agradabilíssima. O que que eu ganhei? Oferenda a Tyr. Você tava certo. Ele não pareceu muito contente. Perfeito. Eu acho que você nunca supera a perda de alguém tirido. Nunca. Nunca, mano. Tá. Agora... Qual que é a missão principal mesmo? Ah, é achar o... Abrir o bagulho. E achar o cofre do Tyr. 4500 de cispê. Deus Ex Malakita, mano. E tem o de... Oh, só falta mais uma side. Só falta mais uma side, mano. Dá uma boa. Tirando as do reino lá. Dá pra achar mais side? Não, mas o que eu tenho só tem mais uma. Puta, mas como é que eu chego ali? Ah, ali. Tá jogando New Game Plus? Não, eu tô jogando no PC, mano. Quando eu joguei a primeira vez que eu não play 4. É New Game, New Game. No normal, pra acabar rápido. Porque eu não tenho tempo pra jogar videogame o dia inteiro, mano. Senhor Michael, obrigado pelo sub. Hum... Acho que é aqui, né? É novo isso daqui? Desfiladeiro. Land Soutener. Ah, é aqui mesmo. É aqui mesmo. O cara é muito ocupado? Lógico, mano. Por que vocês acham que amanhã não vai ter live? Eu tenho uma palestra pra dar. É sério, mano. Vai ser lá na Re-Hap especial de Dia das Crianças. Ensinar eles a jogar videogame, né, mano. Podemos atracar o barco aqui. Ó, não tinha vindo aqui ainda. Gente, eu tô sem martelo, cara. Não é possível. Tô sem meu machado, mano. Porra, mano. Gustavo, vai para os 22. Sargento, vai para os 36. Opa. Respeita Alan, coach. Se eu fazer um curso, coach, vocês pagariam pelo meu curso? Não. Tá bem, eu não vou fazer um curso. Ah, que? Não consigo entender anéis, Brock. Tá falando comigo. É Andivari. Ha, sabia. Ele disse que foi até as minas Volunder pra... Observar seu erro. Mas o devorador de almas atacou. Ele tava sendo destroçado. E lançou um feitiço pra remover sua alma. E colocar nesse anel. E... aí ele... Ele tá vivo, então? Ah, que? Andivari tinha uma oficina aqui com todo tipo de coisa chique e ferramentas elaboradas. E uma beleza de martelo. Ele fala alguma coisa sobre isso? Ah... Tá deixando ele chateado. Será que o Kratos vai morrer no Ragnarok? Será, mano? Pô, se morreu o Kratos... Tem Andivari com vocês pra dar uma olhada. Se acharem o martelo, faço uma coisa bem legal pra vocês. Se morreu o Kratos no Ragnarok... Oficialmente, tá ligado? Morrer pra sempre... Nathan Drake vai ser o único que sobrou, né? Não esquece a pedra de entrada. Que de protagonista vai morrer todo mundo do Playstation, mano. Basicamente, por favor. Nathan Drake vai ficar quietinho lá no jogo dele. Oxi! Ficar quieto, deixar quieto... O Andivari não gostou da gente pegar as coisas dele. Não importa. Não vou falar isso pra ele. As vidinhas... Ô, não comprei pedra! Volta, volta! Urra! Compre a pedra de ressurreição, caralho. Esqueci. Vamos começar. Ah, meu martelo voltou, mano. É... Pedra de ressurreição. Eu quero uma superior. Pô, 5 mil? Eu não paguei 5 mil da primeira vez, não, mano. Esse cara tá metendo a porra da faca, mano. Paguei milão. Ó, dá pra eu fazer mais uma manobra do viajante. Na verdade, dá pra eu melhorar a minha armadura, mano. Não dá. O cara precisa de 6 partes pra melhorar. Ô, mas dá pra fazer uma calcinha, será? Nossa, mas por que tudo é uma merda? Ah, eu não gasto o negócio do viajante. Ah, eu gasto o troféu macabro do viajante. Gostei, não. Dá vitalidade. Faz? Não, não quero fazer, não. Agora se cuidem. O que eu tinha melhorado também, mano? Ó, dá pra aprimorar. Cara, gastei 18 mil reais. Pra aprimorar essa giromba, mano. De habilidade, o que que eu pego aqui, hein? Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom também do choque se propagar pra vários inimigos. Perfeito. Gastei toda minha XP, mano. Agora vai. Comprei a pedra? Comprei. Ai, ai. Caralho, até grudou no meu marreiro. Caralho, até grudou no meu marreiro. Caralho, que bicho é forte, hein? Caralho. Nice. Seis anúncios! Pra mim, não teve, não, mano. Não é um anel, é uma alma que tá lá dentro Kratos Vamos ter um pouquinho de compaixão O mesmo diz que não existe, é verdade, esqueci, mano Busquei, batonina Busquei Ah não, caralho, até aqui esses mosquitos Soca uma cabeça no mosquito, aí, boa Cara Boa, filhão Nice, nice, nice Será que eu tenho que fazer agora mesmo? Uh, baú secreto, hein Eu vi esse baú raro Gente, eu não sei descer Ah Aprende, 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 aprende Francesa, Apple Sub, Nicholas Apple 33, mano É a live do pão duro? Tá louco, cara Por que que eu sou pão duro, mano? Caralho, mano Não fiz nada Por que? Será só porque eu não gasto meus pontos, mano? A live do pau duro? Não, pão duro Tá louco Pesadelos Pesadelos Tá, calma aí Eu não sei como Dá pra vir na água Oh, calma aí Peraí meu filho Eu perdi ele? Gente, meu filho ficou pra trás Garoto Sim Outro mapa Acho que vamos encontrar algo útil Vou descer de novo Calma aí Eu deixei um lugar pra trás aqui, ó Vocês acharam que eu ia deixar isso pra trás? Nunca na minha carreira Calma, aqui é o certo? Aqui é o errado, né? Falta quanto pra zerar? Cara, a gente tá indo pro boss final agora, mano Um devorador de almas Eu viajante Fique atento O pior é que eu acho que aqui é o certo, viu? Caralho, filho Tá dando dano, hein? Que isso? Nossa Home E o come-alma? Foi de comes? Ai, tá morto Ó o anel falando, mano Garoto Ignore É meio difícil ignorar pra mim Se não fosse o moleque já ia Terido Oxi Cara, eu não faço a menor ideia de onde eu tô indo Falar pra vocês Eu subi no elevador Eu achei que o elevador fosse o errado Foi se eu quiser Fala, foda Chato Vai pra porra se afogar Os bichos se afogaram Não, foda aqui Calma, tem muito caminho novo pra eu ir Não, volta, volta, volta Me arrependi, me arrependi, me arrependi Tem muito caminho pra eu ir, mano Eu não sei pra onde eu quero ir Eu sou indeciso Olha lá, tem um baú ali Você acha que eu não vi? Então aqui é o errado Não, calma Como é que eu chego ali? Deixa eu pegar esse barulho primeiro Ele disse que o baú aciona um monte de... Aciona porra nenhuma, velho Dá licença, fake news Tá lá Não vejo armadilhas Ele parecia tão certo disso Moral, mano Fake news gigante, mano Tem muita coisa a ser explorada Tem, mano O pior é que... E aquele elevador, hein? Tô com ele na minha cabeça ainda, mano O que que tinha acima do elevador, mano? Alan, como faz pra enviar presentes pra você pelo correio? Pô, mano, não faz, velho Não tem como, não Eu já tive uma caixa postal há uns 50 anos atrás Ninguém me mandou nada Daí eu fiquei puto e fechei aquela porra, mano Agora eu não tenho mais Nem pretendo fazer Dá muito trabalho Infelizmente, mano Peço desculpas aí, tá ligado? Mas... Mano, eu me perdi Cara Que lugar grande, velho É, eu fiz uma caixa de postal Eu lembro se mandaram muita coisa Mas não dava quase nada Daí eu falei Ah, mano Quer saber? E aí, Luna? Quanto tempo? Ah, não Aqui é o errado Achei que era um baú, aquilo Ah, eu liberei o caminho Oh, e se eu voltar tudo Como uma boa pessoa Indecisa que eu sou E pegar o elevador Porque agora aquilo lá tá na minha cabeça Aquele elevador, mano Dá licença Vou voltar tudo, mano Putz, eu ia te mandar uma moto zero Pô, mas eu ia fazer o que com uma moto zero? Eu não tenho carteira de moto, mano Ele vai se arrepender muito Nossa, você sabe não falar comigo, mano Dá licença O que é esse elevador? Eu preciso saber, mano É pra ir embora, né? Ele tá brincando Que é pra ir embora Essa porra Desse bagulho Desgraçado E não bota uma placa Escrito saída Inferno Machola Abriar pelo sub Arc Root Abriar pelo set Pô, mas ó Se eu não tivesse voltado Eu não ia ter achado O baú secreto O baú secreto E raro, viu? Caramba, meu filho Tá muito forte, mano Ah lá Acho que é um baú raro, mano Ó, escanha Eu me perdi Ah, nem era tão longe Vai, foi de boa Vai chegar nisso aqui Ó, aqui teve uma aguinha Que é bom se hidratar, né? Tô ouvindo um corno Em algum lugar Complexo esse local Agora Chegamos Agora eu posso subir Ih, agora minha consciência Está limpa Minha consciência Está limpa Plena Alan, você vai gravar live amanhã? Pô, amanhã eu vou passar Uma live gravada, mano Cadê essa posse, periguita? Pô, amanhã eu vou passar Caralho 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 NOSSA, ME FUROU! Caralho mano, que bicho em supor foda assim. O inimigo atacando! Morre desgraça! Uma luta difícil. Porra, proteção de Aesher. Uma pequena zona defensiva que impede a interrupção de ataque de Kratos. Tô sentindo cheiro de coisa rara, hein. Garoto. Pai, por favor, me escuta. A equipe de Andivari fez algo ruim aqui. Ele tá feliz que você destruiu o laboratório e pediu desculpa por ter tentado enganar a gente. O martelo dele tá depois do portão. Esse anel aí tá meio sus, com o meu gosto. Por que amanhã não tem live? Cheguei agora a pouco, porque amanhã é dia das crianças e vou comemorar, né mano. Vou ganhar brinquedo. Vou ganhar um novo Max 2 da minha mãe. Daí eu vou querer brincar, né. Olha aqui garoto. Que legal. Quem será que escreveu isso? Caralho. Peguei o martelo, mano. Esse martelo é bom. Olha o anel. A gente tem que empurrar pra quebrar a pedra ali em baixo? Caralho, quase matei meu filho. Vamos falar com o azul. Inimigos à frente! Frente da onde? Cuidado, pai! Porra, é uma cobra. Ah, como é que eu vou embora agora desse lugar? Porque eu não lembro, mano. Ah, é pra cá, né. Você podia postar um stories pulando e um pula-pula? Cara, pior que eu acho que eu não vou pular num pula-pula. Eu vou só brincar como existiu mesmo. O martelo do alquimista. O espírito dele é um estorvo. O Andivari sempre foi um cuzão. Ele tá ouvindo, viu? Ah! 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 Você vai derreter o seu amigo? Uma alma presa é o que eu preciso pra melhorar sua recompensa. Uh! Não querem? Pai, não podemos fazer isso. Aqui, fica com ele. Ele é muito útil, juro. Certo. Deixe que ele prove seu valor. Alma de Andivari. Chance muito alta de ativar um benefício que consegue... O pirralho é molenga, hã? Bom, isso passa. Pronto, gente. Fizemos pelo menos as principais... Pelo menos as sides que eu tinha liberada. Tirando essas duas aqui que é de liberar os países lá. Sei lá, mano. Easy Gamer, né? Fukumi. 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 Ah, isso é evidente. E Odin adora mexer com tudo. Mas eu tremo só de pensar no que ele fez pra causar isso. Talvez envolva as Valkírias. Esse jogo seria bem perigoso. As Valkírias deixam o jogo perigoso mesmo, viu? Tá, o que que eu ia fazer? Entrar no cofre do Manutir, né? Só que tem um problema. Eu não sei entrar lá. Como é que entra no mano cofre? O chat vai umas quatro horas pra eu aprender a entrar no cofre, viu? Infelizmente, mano. Tá falando que é tipo aqui, ó. Embaixo do lugar, não é? Pula a fogueira, ia, ia, ia. Pula a fogueira, iô, iô. Pula, iô. Pegamos a ponta. Vá até o cofre de tir. E onde é o cofre desse porra, velho? Ó, tá falando que é ali, ó. Bem ali na esquerdinha. Direitinho. Será que lugar aqui... Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira. Achei. Pô, o lugar tava marcando o lugar errado. Marcou do outro lado, viu? Tava marcando o lugar errado, mano. Marcou do outro lado, velho. Interior da ponte de tir. Pô, mas aí tá faltando, não tá não? É tir. Mas falta o painel do meio. Pensei que tir fosse um deus, não um gigante. Sim. Mas ele era amado por todos, incluindo os gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Tríptico. Cara, devia ter chapéu esse jogo, eu acho. Imagina o Kratos com um chapéuzinho muito louco, velho. Vai em frente. Vai em frente. Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero me dedicar com alguma coisa. Cara, essa porta sempre esteve aqui, mano. Eu não lembro não, mano. Chapéu de mago? Porra. Aí, ó. Tá escrito... Gente, não sei o que eu tenho que fazer aqui, mano. E... Vou aprender a escrever rônico. Vamos. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto. Mas não essa língua. Já é meio caminho andado. Certo. As runas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses. Animais. Ou então... Ou então... Foi rápido demais? Desculpe, eu... Não é isso. Está sentindo um cheiro. Eu tô sentindo um cheiro. Tô sim. É o cheiro de você deixando aquele like, família. Estoura esse botão do like aí. Nossa senhora. Caralho, que o zão voltou. Você estragou tudo? Eu mereço aquele martelo. Mas agora vão achar que só consegui. Porque eu magro esse boi. Você é uma piada. Mas se eu te matar... Ninguém vai rir de mim. Não! Caralho, mano. Esse cara tá na quinta série. As ofensas dele... As ofensas desse cara aqui, mano. Você não... Sabe nada... Da minha mãe. Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai! Caralho, o moleque virou super... Ops. Super morto. Eu acho que quebrou. Como é que morreu, mano? Cara, é que eu tava lendo o chat... Eu tava lendo o chat, cara! Vai em frente. Na verdade... Vem cá. Porra, velho! Que raiva! Eu tava lendo o chat, mano. Você me ensinou tanto. Quero retribuir com alguma coisa. Eu apertei, mas não deu tempo. Eu não acredito nisso. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Cara, acho que eu fui a primeira pessoa que morreu nesse lugar aí, mano. Mas, pô, eu tava lendo o chat. Nem vi que apareceu. O caminho é andado. Certo. As runas representam muitas coisas diferentes. Podem ser... Ai, eu caí... Nossa, quase quebrei minha perna. Espera. Ai, tá me espreguiçando. Desculpa. Não é isso. Ai, tá me espreguiçando. Está sentindo o cheiro. É o cheiro de você deixando um like, família. Deixa aquele like aí, pelo amor de Deus, né? Agora eu tô esperto, mano. Pô, mas também... O cara que pensou nesses botão... Shift e scroll do mouse, porra. Eu mereço aquele martelo. Pelo amor de Deus. Mas agora... Vamos achar que só consegui. Porque eu magoci foi. Isso não é possível, mano. Você é uma piada. Eu bindei no mouse e quatro. Vamos ver se vai funcionar no mouse e quatro. Ninguém vai rir de mim. Não! Sua mãe é feivo. Truma! Você é burro. Isso é coisa do seu pai. Ou você puxou a sua mãe. Ela é feia e burra. Ah, não dá não, mano. Ela é feia e burra. Deixa eu já ficar com a mão aqui pra apertar o botão, né? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai. Ups. Eu acho que quebrou. Eu acho quebrou. É parte agora. por aí. Não. Isso não acabou. Cara, o garoto Atreus Você tem que levá-lo até Freia rápido, não tem outro jeito Essa ajuda a Freia Pô, mas nessa velocidade eu vou chegar lá pra 2024, né? Já vai ter lançado o God of War, versão no Egito Igual a Assassin's Creed, mano Né? Eita porra, porque tá tudo escuro, velho Ah, calma aí, que eu nunca lembro onde ela mora, mano Eu continuo sem lembrar, foda-se Ah, é atrás do martelo do Thor, né? Verdade Lembrei Olha o céu como tá Fala, Alan Fala, galera da live Aqui quem tá falando é o Ricardo do Areio É, meu chapa Ainda mais agora que você matou a família dele Ele não consegue ter a floresta de Freia É a nossa melhor opção E se tem alguém que pode curá-lo É O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física Nunca em um deus Mas... Um deus que se achava mortal? Que situação complicada Já estamos chegando Falando por causa de você Eu não consigo falar martelo mais O que que eu falo? Martelo? Ah, é verdade, né? Cai quebrar pros 20 Nossa, agora eu tô bonitão com essa armadura, hein? Só minha calcinha que tá feia Nossa, mano Essa câmera me dá aflição Às vezes ele fica muito Quase saindo da câmera, velho Alguém chamou a serpente? Eu vou chamar a serpente, mano Quem fez a cobra subir? A febre aumentou Ele está tremendo É grave É melhor se apressar Ela não vai estar aqui Freia! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher! É urgente! Eu sou uma deusa Vai embora O menino está bom Freia! Está doente Entre Não é uma doença comum A natureza do menino A sua natureza Luta dentro dele Eu fiz isso Pode me ajudar? Claro Tem um ingrediente raro Que só existe em Helheim O guardião que protege a ponte dos condenados Quer o coração dele Hel... O reino dos mortos Você conhece? Esse não É um lugar de frio implacável O fogo não queima Em nenhuma magia dos nove reinos Pode criar uma chama Quanto aos mortos Seu machado de gelo vai ser inútil Você precisa de outra coisa Então devo voltar pra casa Deixar no passado que jurei Deixar enterrado Quem você foi não interessa Ele não é seu passado É seu filho E ele precisa do pai Essa runa abre a ponte pra Helheim Quando estiver lá Não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados Não tem como voltar Entendeu? Garoto Remer Vá depressa Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco Pegue Volte pra casa Mexa no passado Faça o que precisar Mas traga O coração do guardião da ponte E seu filho pode sobreviver Agora Freya Na última vez eu fui Não Tem razão por desconfiar de uma deusa Não precisa explicar Não pra mim Não por isso Eu vou cuidar dele Promessa de uma mãe Use o barco de freia Pra voltar pra casa Justamente em Helheim Você tá bem, irmão? Farei o que for preciso Olha os peixinhos Como quiser Mas e aí? Vamos estar bem por hoje? Deixar pra próxima, né? Deixar naquela emoção Ou não? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá?